Fala, galerinha do YouTube! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Essa aula aqui de língua inglesa é a aula de número 13 para você do Lavoisier, Escola Estadual Doutor Lavoisier Maia. Vocês que são das turmas do 6º B, 6º C e 7º B. Essa aula está sendo divulgada no dia 26 de outubro de 2020. Sejam muito bem-vindos e acompanhem aí na sequência do que se trata essa videoaula de hoje. Valeu! Fala aí, galerinha! Vamos dar sequência aqui à nossa aula de hoje para vocês que são aí do 6º B, 6º C e 7º B da Escola Estadual Doutor Lavoisier Maia. A aula esta que está sendo divulgada no dia 26 de outubro de 2020. Veja só, nas últimas aulas nós havíamos visto um verbo modal, um modal verb, só que na verdade era o have to, que dava a ideia de ter que fazer algo, de necessidade de fazer algo. Aqui nós vamos ver o verbo modal should, tá bom? A pronúncia é essa, should, que tem a tradução de deveria. Portanto, dá a ideia de conselho, de aconselhar alguém a fazer algo. Como são conselhos, né? E utiliza a tradução deveria, ele dá a ideia sempre de que essas frases estão no simple present, né? Por exemplo, você deveria comer menos, você deveria comer mais coisas saudáveis, da ideia de que aquela coisa fosse ser feita agora, no presente. Ou se for feita amanhã, mas que tenha um certo hábito, um certo costume. Por isso que esse verbo modal, ele dá a ideia de simple present, tá bom? Então, ele pode ser utilizado no passado também, mas isso aí é assunto para uma outra aula mais pra frente, porque é um pouquinho mais complexo. E, pra conjugar esse verbo modal, já que ele serve como um verbo auxiliar, nós precisamos, de novo, do nosso secondary verb, um verbo secundário. E, pra partir, nós veremos aí a forma afirmativa e, para iniciar, a formação de como formar, né? Claro, uma frase na forma afirmativa, utilizando o should. Vejamos. Nós utilizamos aqui no primeiro momento, galera, coloquei um espacinho, um pronome pessoal ou um substantivo próprio ou comum. Logo, em sequência, nós utilizamos o should, que significa, que significa, deveria, tá bom? Logo, em sequência, preste muita atenção nisso, nós devemos utilizar um secondary verb, um verbo secundário, no infinitivo, in the infinitive, without, que significa, sem, sem com S, tá bom? O to. Por que, professor? Porque, lembra que, no infinitivo, eu utilizo o to antes daquele verbo. Por exemplo, o verbo to be, é o verbo ser, é o verbo estar, né? O verbo to go, é o verbo ir, e por aí vai, né? O verbo to have, é o verbo ter. E assim por diante. Nós utilizamos, no infinitivo, esse verbo secundário, dentro dessas frases, com should, porém, sem o to. E, na sequência, um complemento, um predicado para concluir a frase, tá certo? Ou não, não é obrigatório utilizar, mas é bom que se utilize para dar uma detalhada melhor na frase. Seguimos aqui com os exemplos, vejam só. Na letra A, no número 1, nós temos aí, eu deveria estudar mais. É um conselho, né? A estrutura, inclusive, é igual à do português, né? Pronome pessoal, eu. O verbo auxiliar também deveria, que dá a ideia de conselho. Study, que vem no infinitivo, né? Estudar. E mais, que seria o complemento, né? Então, como seria, eu deveria estudar mais em inglês? I should study more. I should study more. Certo? E por aí vai. Segundo exemplo. Ele deveria limpar seu quarto. Lembrando que esse seu é dele, né? Tá fazendo referência a ele. Ele deveria limpar o quarto dele. Como é que fica isso em inglês? He should clean, clean his bedroom. He should clean his bedroom. Beleza? Note que eu utilizo should, certo? E utilizo o verbo secundário no infinitivo, porém, sem o to. Certo? Terceira frase. We should concentrate on the teacher's class. Nós deveríamos concentrar na aula do professor. Tá bom? We should concentrate on the teacher's class. Exemplo de número quatro para nós encerrarmos. Paula should repeat this year. A Paula deveria repetir este ano. Muito provavelmente ela não estudou, não se dedicou, né? Então, ela deveria repetir este ano. Ela passou colando, por exemplo, não sei. Então, ela deveria. Um conselho. Certo, galera? Eu imagino que tenha ficado claro. Caso não tenha ficado, me perguntem lá nos grupos, tá bom? Sobre alguma explicação, alguma dúvida. Mas caso vocês tenham entendido, passem adiante, façam um exercício. O exercício aqui é fazer cinco frases utilizando essa mesma essência aqui, tá bom? Serra o artinho. O should e o verbo secundário no presente simples com essa ideia de conselho. De deveria fazer algo. Tá bom? Então, vão adiante aí. Qualquer dúvida, me chamem.